Sobre o deserto mexicano jaz o esqueleto da frustrada fábrica da Ford. A gigante americana decidiu não investir mais aqui os 1,6 bilhões de dólares que tinha previsto. 2.800 empregos diretos e 10 mil indiretos desapareceram. Em San Luis Potosí, a sensação das pessoas é a de que são vítimas prematuras das políticas protecionistas de Donald Trump. O homem lá dos Estados Unidos é quem está complicando nossas vidas. Pode acontecer o de sempre, muita escassez e pouco trabalho. Nas comunidades vizinhas, como La Precita, famílias inteiras vivem agora na incerteza. Martina e cinco membros de sua família trabalharam no início da obra da Ford com a esperança de consolidar seu emprego quando a fábrica começasse a funcionar. Ficamos todas preocupadas com o que íamos fazer. Nós já estávamos nos preparando, nos acostumando ao trabalho. Há quase uma década, a chegada da General Motors impulsionou o desenvolvimento desta região de tradição no setor da mineração. Hoje, mais de 200 empresas trabalham em torno da indústria automotiva. As autoridades foram pegas de surpresa pelo anúncio da Ford. Vínhamos crescendo muito bem, mas com a Ford ia acontecer uma aceleração desse crescimento. Isso não vai mais ocorrer, mas não quer dizer que o Estado nem a região deixem de se beneficiar. Com cautela, as fábricas do setor preferem não especular sobre o efeito Trump na indústria automotiva mexicana. Não temos que ficar tão assustados. É preciso confiar nos negócios que já temos e nos nossos planos de expansão. Por enquanto, a General Motors e a Toyota mantêm seus planos no México, apesar das ameaças de Trump de cobrar altas taxas aos carros montados no país vizinho. Ainda que sua capacidade de transformar o comércio internacional não tenha sido colocada à prova, cada declaração do presidente eleito faz tremer a debilitada moeda mexicana.